José Maria Neves já era um Primeiro-Ministro omnipresente, omnipotente, presente em tudo, absoluto, único, iluminado. Nós temos uma forma de funcionar diferente. Para mim não é uma questão de mais ou menos protagonismo, eu disse sempre que juntos somos mais fortes, os ministros aparecem, devem ter protagonismo, o Presidente tem a sua função e se juntarmos todas as peças seremos de facto mais fortes para cá. Comparamos o socialismo escalabrado de José Maria Neves, conduziu, por exemplo, a TSV a falência, colocou a TSV em estado de coma, colocou as empresas públicas em falência. Nós temos que comparar, se ela nos classifica como neoliberais, eu tenho que comparar com o socialismo escalabrado, quer dizer, disforme, que não provocou de facto eficiência nem na economia privada nem na economia pública de Cabo Verde. O ministro José Maria Neves está a falar como candidato a Presidente da República, isto para nós está claro. Vai ser uma disputa José Maria Neves e Ulisses Coréia Silva? Não vai ser disputa porque eu não sou candidato a Presidente da República, mas José Maria Neves é claramente um candidato a Presidente da República e temos que também contextualizar a sua dinâmica política dentro deste quadro. Obrigado. 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 Obrigado.